Bem-vindos a mais um vídeo do For Game Show, esse é o Gamer News, o seu programa de notícias de jogos aqui no meu canal. E vamos falar aí sobre várias notícias de jogos legais. A primeira é que a BioWare não descarta um remake da triologia Mass Effect. O diretor de estúdio da BioWare em Montreal, Aaron Flynn, comentou no Geograph que um remake da trilogia Mass Effect não está fora de hipótese, dando até exemplos do que poderíamos esperar. A Aaron comentou que o remake poderia se concentrar nas coisas como melhorias de texturas, resolução de 1080p, 60fps, a inclusão de todos os DLCs numa estrutura de jogo. Foi referido, o primeiro Mass Effect teria o maior benefício com essas implementações numa questão de gameplay. Desde o primeiro Mass Effect a série evoluiu imensamente, principalmente no que se referia ao gameplay. E sobre isso, Aaron comenta que seria impossível incluir no primeiro jogo as melhorias dos outros. Mas sempre foi algo que pensaram. Não é uma questão técnica, mas sim de tempo de achar que os fãs do primeiro jogo poderiam acusar de ter mudado por completo. E aí, vocês gostariam de ver aí um remake do Mass Effect respeitando e não mudando as mecânicas originais do primeiro, segundo e terceiro jogo? Eu adoraria. E vocês? Coloquem nos comentários. A próxima notícia é que Lords of Fallen ganha DLC. Esse é um jogo que em breve eu vou jogar e trazer no meu canal. Eu estou muito interessado em jogar ele. Em breve aí, aguardem vários vídeos aí de Lords of Fallen. Se eu gostar do jogo, é óbvio. Mas pelo menos um vídeo de impressões aí vai ter. A Ancient Labyrinth é o nome do primeiro pacote dos conteúdos adicionais de DLC de Lords of Fallen previstos aí para esse verão. Aqui no Brasil. Essa nova campanha vai se focar no quebra-cabeça de exploração, mas não deixa de lado as batalhas segundo a CI Games. Então temos aí um novo inimigo poderoso, uma nova mecânica de jogo, novas missões secundárias que complementam o mundo criado para esse jogo. Adicionando também armas e armaduras novas. Aguardem então o Ancient Labyrinth, uma DLC, em breve para Lords of Fallen e aguardem vídeos desse jogo no canal que eu vou jogar. Sobre DLC, a melhor notícia desse vídeo, eu achei muito legal. Que é o seguinte, nem foi lançado o The Witcher Wild Hunt, um dos jogos mais esperados pela comunidade gamer, inclusive por mim. Uma das melhores séries depois de Skyrim. A segunda, se eu tivesse que escolher uma série de RPG, Skyrim. A segunda, The Witcher. E o The Witcher 3 realmente promete. E ele anunciou que terá 16 DLCs, todas gratuitas. Vocês escutaram direito? Todas gratuitas. Conjuntos de armadura, visuais, cosméticos. Gente, é muita coisa. Essas DLCs é para quem comprou com antecedência ou quem comprou depois. Isso, aleluia. É raro ver no mundo dos games hoje em dia, onde as empresas só tentam se aproveitar das DLCs, já embutem DLC dentro do jogo, em vez de deixar isso como já conteúdo, para ganhar mais dinheiro com o jogo depois em jogada de marketing. Safadeza mesmo, entendeu? Ver uma empresa que já está planejando 16 DLCs para o jogo e deixar isso grátis. Ó, parabéns. É raro de se ver no mundo dos games hoje em dia e a gente tem que elogiar mesmo. Então, parabéns aí para The Witcher, The Wild Hunt, a empresa que está fazendo ele e liberando todas as DLCs gratuitamente para os seus jogadores. E já avisando isso antes do lançamento. Muito bom. E eu quero no final desse vídeo fazer uma recomendação. Eu vou colocar o link desse trailer na descrição do vídeo. Saiu o novo trailer do Senhor dos Anéis. A Batalha dos Cinco Exércitos. Esse trailer está demais. Eu vou colocar o link dele na descrição do vídeo. Vejam. Está épico. Eu vou assistir em dezembro aí. Acho que é 11 de dezembro que sai nos cinemas aqui no Brasil. Vejam. Vejam porque é o final épico da trilogia do The Hobbit. Entendeu? Eu acho que aí o Peter Jackson de novo se superou. Fez um trabalho muito legal e esse trailer está muito bom. Então, o link está na descrição do vídeo. É a dica final aqui desse Gamer News para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Assine o canal se não for inscrito. Muito grato pelo privilégio de terem vocês aqui assistindo o meu canal. Eu sou o Marcelo Gamer. Agradecemos se despedindo. Beijo ainda a todos. E que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. E falou. Se inscreva no canal. Todos os dias vários vídeos novos. Tem um like favorito para ajudar na divulgação. Assine o meu canal com o Patreon com o sistema de assinatura mensal do meu canal com vários benefícios. E seja o meu patrão. Me siga no Twitter e Facebook para ficar ligado nas últimas novidades. E assista as minhas lives no Twitch TV. Se você realmente gosta do meu trabalho e quer dar um suporte. Seja o meu patrão assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. E ganhe vários benefícios. O link está na descrição do vídeo. Isso realmente irá me ajudar muito. Dando like, favorito ou assinando mensalmente o meu canal com o Patreon. Você está dando suporte muito grande e se transformando num legionário. Que é o grupo de inscritos do meu canal. Que fazem parte da MMO Legend. E também você poderá jogar conosco no TS que está na descrição do vídeo. Muito grato pela audiência e por terem assistido esse vídeo. Beijo a todos e que a força esteja com vocês. Até o próximo vídeo. Valeu!